A Polícia Civil, por meio de mandados expedidos pela Justiça, voltou à casa da influenciadora de 22 anos, presa no dia 20 de abril pela suspeita de ter administrado um perfil falso com ameaças de massacres direcionadas a escolas em Governador Valadares. Os materiais apreendidos nesta quinta-feira vão ser periciados para dar prosseguimento às investigações. A reportagem vai repercutir isso aqui, pode balançar. A Polícia Civil foi à casa da investigada para cumprir o mandado de busca e apreensão, porém não havia moradores. A corporação recebeu informações de que um familiar da influenciadora digital estava em uma unidade de saúde do bairro Novo Horizonte. A equipe foi à unidade e voltou com a mulher para a residência. A ação é uma das fases das investigações sobre o caso da influenciadora digital presa no mês passado em Governador Valadares. Em decorrer das investigações, surgiram informações que poderiam ter a participação de outras pessoas. Aí representamos ao juízo, houve o parecer favorável ao Ministério Público, foi definido pelo juízo de justiça criminal, mais esse cumprimento do mandado de busca e apreensão, no sentido de a gente caminhar para a finalização da investigação em si. Segundo a polícia, alguns materiais de terceiros, possivelmente ligados ao caso, foram apreendidos. Foi uma segunda fase daquela investigação e foi cumprido o mandado de busca e apreensão, com a função ali de apreender outros aparelhos telefônicos, porque surgiu durante a tramitação da investigação, o aprofundamento das dirigências poderia ter a co-participação de outras pessoas, tendo em vista que no primeiro ato a gente só buscou os aparelhos do alto principal. Foi apreendido três aparelhos telefônicos, os quais nós vamos realizar análise, análise pericial dos dados constantes. No mês passado, uma influenciadora digital de 22 anos foi presa sob a suspeita de incentivar ataques em escolas de governador Valadares. Na ocasião, a polícia civil apreendeu máscaras, aparelhos celulares e uma camisa de manga comprida. Ainda segundo a polícia civil, a mulher seria investigada por corrupção de menores e por incitar outros tipos de crimes. A investigação do dia da operação até hoje, do dia 20, ela já está bem contundente, bem encaminhando realmente a conclusão. A polícia civil já tem a autoria e a maternidade bem definida, inclusive a investigada confessou detalhadamente os fatos que a gente tinha sido imputado a ela, então ela narrou realmente tinha feito aquelas condutas que a gente inicialmente narrou. Inclusive conseguimos a coletiva de alguns envolvidos. As investigações ocorrem após a polícia ter acesso a vídeos da mulher investigada que circulavam nas redes sociais. Ainda segundo a polícia, os conteúdos faziam alusão a ameaças a escolas. O delegado deu mais detalhes sobre os trabalhos. A gente está caminhando para o fim da investigação, mas a polícia civil, aqueles indicativos que a gente tinha no início acerca da autoria e maternidade somente se confirmaram no decorrer da investigação, inclusive com a confissão da investigada. A gente viu alguns questionamentos na internet acerca do trabalho que poderia ter sido levado por fake news, por falsas informações. Não é a fórmula que a gente precisa trabalhar, a gente trabalha com elementos concretos. Então se chegou a autoria e maternidade, foi baseado em dados técnicos, dados de informática, pesquisa de quebra de dados de inteligência. Não é a nossa forma de trabalhar, é trabalhar com elementos soltos ao ar.